O Islã das Minas surge em março de 2016 como um braço do Islã das Minas DF, foi o que surgiu primeiro. Aquele momento que se instaura ali do Islã, onde todo mundo fala, outros ouvem e vira aquela discussão e todo mundo vai um pouquinho pra casa com isso na cabeça. O único tanque que eu vou estar é o de guerra. Só pra ter o prazer do seu machismo, bombarde-a. Clique, pum! A rua, ela grita pela sua razão de existir só. E a mulher na cidade, elas são silenciadas. Não mais. Somos gritos. São mulheres todas aquelas que acreditam que são. Tem muitas mulheres precisando falar, precisando de um espaço de protagonismo e esse espaço é liderado por elas mesmas. Acho que isso é o principal e é o que faz a diferença pro Islã. Dá tão certo não só aqui em São Paulo como em outros estados.